Oi pessoal, estamos aqui na praia de Maceió, Alagoas, estamos aqui no centro da cidade, aqui é a avenida, onde os carros estão passando aqui, é a avenida aqui da praia de Maceió, e estamos estacionados com o nosso campo e casa, em cima da caminhonete, aqui bem em frente da praia, bem em frente da praia, logo mais ali na frente tem um supermercado, o preço é bom, tem um mercado bem bom aqui, tem quase tudo, e aqui do lado aqui também estão cheios de prédio, pousada, apartamentos, hotel, é tudo aqui em frente da praia, e estamos aqui morando e viajando, em vários lugares do Brasil e do mundo. Agora estamos fazendo aqui essa praia do nordeste, e estamos filmando aqui para vocês. Olha do outro lado, lá já é a praia, tu vê? Eu vou virar aqui, aqui, eu vou mostrar o outro lado aqui, já é a praia, o mar, muito legal, é uma cidade aqui limpa também, bem limpa e bem acolhedora, entendeu? Essa cidade aqui é bem acolhedora. E a gente estaciona o motorhome aqui, mesmo, fica, fica de boa aqui, em frente ao mar, nós dormimos aqui, com o nosso campo e casa em cima da caminhonete, e estamos tranquilos. Do outro lado de lá, que é o mar aqui, ó, faça um salto aqui, ó, na avenida aqui já é o mar. Os pessoal, o mar abaixou, e os pessoal estão andando ali no meio do mar, né? Eles falam que é o caminho de Moisés, aqui em Maceió, né? Vou ver se dá pra me passar aqui a revista, pra mostrar pra vocês. Aqui na beira tem o lugar de ciclismo, né? O pessoal anda de bike, né? Aqui os pessoal andam de bike e tentam ver a pista e fazer caminhada. Então aqui, tem a pista que o pessoal faz a caminhada e anda de bike também. Bem legal. Hoje de manhã eu fiz caminhada e fui tomar um banho no mar também e agora o mar abaixou bastante, né? E o povo está bem embaixo do mar e o povo estão andando ali no meio do mar, né? É o caminho de Moisés que eles falam aqui em Maceió. Olha lá, olha o tanto de gente ali no mar. Eu vou dar um zoom virado pra lá. Olha lá, olha o tanto de gente ali no meio do mar, né? Aí ó, o mar já está bem baixo e o povo anda longe, ó. Vai até lá no meio ali do... praticamente aqui do mar, entendeu? Atravessando ali. Essa... essa sujeirinha aqui da beira aqui é... se chama de alga, né? Os matos que o mar joga aqui na beira, mas não é sujeira mesmo não, entendeu? É de... da própria... é... alga, né? Que se fala do mar, é... traz aqui pra beira da praia. Mas o local aqui é excelente, muito bom, muito legal aqui e nós já estamos aqui vários dias, hoje é quarta-feira e estamos com o nosso motorhome aqui em frente da praia de Maceió. Muito bom, muito legal. Ali na frente tem ali os barcos de pesca, os barcos de passeio, né? Fica tudo ali. E os pessoal vai ali pra passear de barco. É muito legal. Vou ver se... se eu também vou dar uma passeada, se nós vamos dar uma passeada de barco aqui. Olha pra você ver onde que vamos. Eu dei um zoom aqui, ó. Aí eles falam que é o caminho de Moisés aqui em Maceió. E é realmente um mar abaixo, bem... acho que não dá ali... pra baixo do joelho. E o pessoal anda longe, ó. No meio do mar aqui, ó. fica bem rasinho, né? Fica bem rasinho. O pessoal caminha longe. Bem legal. Aqui na... 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 na orla, na beira da praia, eles vendem água de coco, tem lanchonete, tem restaurante... né? bem legal. E aqui do outro lado, é os prédios, os prédios aqui que o pessoal mora, outros, é hotel também, e o nosso motorhome em cima da caminhonete, já está ali do outro lado da estrada. Fica ali uns 40 metros, 50 metros daqui do mar. Bem legal, bem gostoso. Aqui a gente fica. Aquele palato ali é um supermercado. Supermercado grande, tem lanchonete, tem restaurante, e o preço é bom. Aqui na praia de Maceió, o estado de Alagoas. E se vocês gostaram aqui do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal, tá? E a gente sempre vai estar aí mostrando aí os lugares que a gente for aí, a gente vai estar filmando e mostrando aí pra vocês. Nem todas as praias a gente vai estar mostrando. A gente vai mostrar, né, algumas, porque são várias praias que a gente vai e eu não fico filmando direto, né? Aí eu escolho algumas praias aqui que eu gosto e a gente vai filmando. A beleza aí do Criador, do Universo, que eu só tenho que agradecer e adorar o meu Criador do Universo, que fez tudo, faz tudo, é tudo, pode tudo. E está acima de tudo, que eu adoro pra sempre. O que fez e faz o que ninguém fez, o que ninguém faz. O único poderoso. Eu chamo ele de Yaw. As pessoas chamam de Deus, eu chamo de Yaw. E aí